Dança 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 A dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Dança A dança da mãozinha E no final vai dar uma gotadinha Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Olhe pro lado, olhe pro outro Prepare o terreno que a dança vai começar Ui! Todo mundo! Olha a mãozinha! Todo mundo! Vocês entenderam? Aumenta esse samba duro! Tchau, tchau! Um pouquinho mais rápido, samba! Um pouquinho mais rápido, rev samba! Maravilha Maravilha